Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Uma ideia incrível e simples que faz do aprendizado um prazer. Leitura. Robson, o empreendedor, o vendedor ambulante de mexido. Abertas as inscrições para o programa Futuros Engenheiros no Vale do Aço. E Unifei apresenta Terça Literária. Senai abre vagas para cursos. No ar, o Jornal da Cultura. Quarta-feira de muito sol em Itabira e o tempo esquenta. A temperatura mínima pode ficar em 17 e a máxima não ultrapassa a 30 graus. Em Bela Vista de Minas, nuvens carregadas com possibilidades de chuvas. O sol pode aparecer. A mínima fica em 20 e a máxima não ultrapassa a 35 graus. O casal de comerciantes Cirilo e Laura tem uma responsabilidade a mais pensar no futuro dos leitores que aderiram à ideia da Geloteca. Uma iniciativa que explora o conhecimento de dentro dos livros de maneira bastante agradável na praça do bairro São Bento. Pensamento com foco na educação e na cultura. Esta é a ideia central da Geloteca. Uma simples geladeira velha, pintada e transformada em biblioteca. As crianças logo cedo já chegam para escolher os primeiros livros. Você gosta de ver na Geloteca? Gosta? Gosto. Por quê? Eu gosto de ver livros. Eu gosto muito. O que você gosta aqui na Geloteca? Muito de ler. Ver as páginas. Idealizadores da Geloteca, o casal Laura Aparecida Gonçalves e Cirilo de Carvalho, falou do projeto cultural e da brinquedoteca. Laura, de onde surgiu a ideia da Geloteca? A Geloteca, uns dois anos atrás, eu vi uma entrevista na Record. Porque no nosso país já tem várias em alguns estados. Aí eles colocam mais em ponto de ônibus, metrô. Aí a nossa a gente resolveu colocar aqui na praça. Por que você resolveu colocar a Geloteca aqui? Porque a gente, a prefeitura veio fazer uma praça bacana para a gente e eu senti a necessidade de como eu tenho uma filha e ela gosta muito de ler, aí eu senti a necessidade de passar o gostar dela para outras crianças, né? Aí surgiu a Geloteca aqui, Itabira. Foi difícil desenvolver tudo isso? Conseguir a geladeira, os livros? Não, não foi difícil não. Porque tudo foi doação, né? Da geladeira aos livros, às tintas. Mas não foi difícil não. A comunidade ajudou, apoiou, buscou a geladeira, a Geladeira Ferro Velho que deu, né? Um livro, muitas pessoas doam, estão chegando doação a todo momento para a Geloteca. Cirilo, como é que está a aceitação das pessoas com relação à Geloteca? A aceitação foi uma surpresa para a gente, foi uma aceitação muito boa. Desde as crianças, os adultos também, gostou muito da Geloteca. Qual o horário que o pessoal vem mais aqui? Vem mais no período da tarde. No período da tarde fica mais intenso o movimento da Geloteca. Quem quiser contribuir com livros para a Geloteca? É só procurar eu ou então a Laura, aqui na oficina, que a gente está à disposição para receber os livros. Além da Geloteca, vem aí a Brinquedoteca em breve, não é isso? Bem sim, verdade. A gente está com esse outro projeto da Brinquedoteca, onde os meninos vão vir brincar e pode pegar os brinquedos e interagir com os outros meninos. A partir de quando vai ser a Brinquedoteca? O mais breve possível. A gente está provavelmente nesse mês ainda. No momento que a gente tiver o tempo disponível, vai estar finalizando ela. Empreender. Se esta é a palavra do momento, Robson é a pessoa certa para falar sobre ela. O vendedor ambulante de mexido trabalha incansavelmente para ganhar o pão diário. Ele poderia ser apenas mais um desempregado no Brasil, ou apenas mais uma pessoa a lamentar o atual momento econômico. Mas chama a atenção por onde passa com um novo modelo de empreender. Um negócio próprio totalmente itinerante, esbanjando simpatia pelas ruas da cidade, com o seu já famoso mexidão. Durante sua rotina diária, o microempresário deu uma pausa no seu trabalho para conversar conosco e falar do seu negócio. Robson, como surgiu a ideia do mexidão? Eu viajando há muitos anos atrás, no norte de Minas eu vi. Muitos claros, só que bem diferente do nosso. Eu pensei, a minha esposa sempre estava na cozinha, né? Ela falou, um dia, quem sabe, para montar uma coisa semelhante para nós. E veio esse problema no Brasil todo, eu mexia com rolojos de confecções, fechei em abril. Então, minha esposa mexia com confecções também, parou e nós mudamos para Itabira e montamos o mexidão. Diferenciado de lá, porque o jeito do mineiro daqui comer é diferente do mineiro de Norte de Minas. Às vezes tem carne seca, tinha salame, bolonha no meio. O nosso já adaptou com carne, linguiça de pernil, peito de frango, ovo frito, omelete. E foi assim que começou a ideia. É muito trabalhoso para você, mas vale a pena? Ó, vale a pena porque a gente compra à vista e vende à vista. Dá para bater as despesas e tem uma vida razoável, boa. Você tem uma clientela consolidada já? Tem, tem um cliente fixo, tem cliente duas vezes por semana ou três vezes por semana. Tem cliente que me para na rua, que já conhece, ouve falar e pega de carro, estou andando. Pô, para aí, para aí, pega e leva para casa. Então tem todo esse tipo de cliente. Tá, e dá para atender a todo mundo ou fica faltando alguém? Você teria que se desdobrar para atender mais pessoas? Para desdobrar, tinha que arrumar mais gente para trabalhar, né? É difícil, porque puxar esse carrinho umas três, quatro horas por dia e vai de sol agora, é difícil. Então, eu preferi minha mulher, acorda às cinco e meia da manhã e começa a fazer. Sete e meia, oito horas, eu levanto, tomo banho, começo a estudar em algumas coisas, fechar e tudo. Ela sai para vender lá em cima, na parte da Mauro Ribeiro, da estação, da antiga estação, caminho novo todo, ali ela faz e eu faço o centro. Dois carrinhos e tem os clientes que pegam na nossa casa também. Você é driblando a questão do desemprego que assola todo o Brasil, né? Isso mesmo. Tentando combater de alguma forma, uma coisa diferente, né? Para combater o desemprego, isso aí. Trabalhar para minha conta, pagar meu INSS, que é o importante, todo mundo tem que pagar mesmo. E tocando o barco e esquecer da crise. Em instantes, o Nifei apresenta a terça literária e Senai abre inscrições para curso. Segurança para todos, com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procelo. Se ligue nele e economize na compra. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais por você. A Universidade de Itajubá, Campos Itabira, apresenta Terça Literária. Um momento destinado ao conhecimento da história e produção. Nossa equipe foi à Universidade. Professor, qual é a importância de participar desse evento aqui em Itavira? É uma grande oportunidade para mostrar o livro e a publicação e o trabalho que a gente faz. Esse livro especificamente é um livro direcionado para adolescentes. Para que eles gostem, se interessem, se encantem por química. Química é considerado o terror dos meninos no ensino médio. Qual é a fundamentação desse trabalho, desse livro principalmente? Eu fiz um trabalho de dois anos conversando com adolescentes. E a ideia básica é fazer uma proposta nova. Tudo que aparece de química no livro tem a ver com uma transformação emocional, psicológica, psíquica dos personagens do livro. O livro é um romance, é uma história que pretende ser uma história legal e que atrai o interesse dos adolescentes. E na medida que a história se desenrola, você cria os contextos para falar de química. Faz a química ficar menos dura. A palestra hoje se consiste apenas no livro? O que mais você vai estar abrangendo? Eu pretendo falar de uma maneira geral sobre educação e a formação das novas gerações. Abordando um pouco da complexidade do mundo que a gente está. E talvez até falar menos do livro. O livro é uma consequência desse trabalho que eu estou fazendo na área de educação. Novas gerações. O que se espera dessa nova geração? Pois é. Essa nova geração, a gente não está acostumado a lidar com ela, né? Do ano 2000 para cá, o mundo muda de uma maneira tão absurda, tão violenta, que hoje o aluno que eu recebo em sala de aula é completamente diferente do aluno de 20, 30 anos atrás. Parece que é um mundo experimental, não é? Muito, muito. E ele é experimental no sentido de que ele muda muito rápido. E eu tenho que entender essas mudanças e trabalhar com esse aluno. Esse aluno não é mais o mesmo. E eu, como professor, ainda faço as mesmas coisas que outras gerações de professores fizeram. O professor tem que dar um F5 também no que ele aprendeu, né? O que é o F5? Atualização. Está vendo como eu não faço parte dessa geração? Ele tem. Mas é uma atualização tão complexa que a gente não dá conta de fazer isso, né? Professor, em geral, é uma raça conservadora. Especialmente professor da academia. A gente tem algumas tradições e algumas formas e relações hierárquicas, inclusive, né? Professor está aqui em cima e aluno aqui embaixo. Isso não funciona mais. Voltando ao livro, o que se esperar desse livro? Ao abrir esse livro, o que pode se aprender com esse livro? Pois é, esse livro, na essência dele, é a busca pela essência. É o processo de transformação que é violento em todos os adolescentes. A adolescência é uma das fases mais difíceis, provavelmente, de uma pessoa. E nessa fase, você tem uma transformação tão profunda. E química é a ciência da transformação, né? É aí que eu consegui achar o gancho. O livro é estruturado com as cartas do tarô. E eu aproveito a simbologia que tem nas cartas do tarô. Eu aproveito a mitologia grego-romana que está aí nas cartas do tarô. Porque adolescente, o que ele gosta na leitura hoje? Ele gosta de elementos mágicos, místicos, né? Então, tem muito disso aí no livro. Estudantes matriculados e frequentes do 5º ao 10º período do ensino superior. Dos cursos de engenharia, tem até o dia 31 de outubro, para se inscrever no programa Futuros Engenheiros, uma iniciativa do Sistema FIENG, através do Instituto Elvado, Lodi e El, em parceria com o SESI e SENAI do Vale do Aço. Através da metodologia aplicada no programa, os estudantes podem aliar conhecimento a teóricos práticos e simular a rotina do trabalho na indústria. O programa possibilita ainda que o estudante universitário desenvolva competências técnicas e habilidades comportamentais para atuar na indústria com mais conhecimento e excelência. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com Joana Ferraz pelo telefone 31 3822 6536 ou através do e-mail futurosengenheirosva.fieng.com.br. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. SENAI abre inscrições para cursos, momento oportuno para quem quer se aprimorar e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O SENAI Itabira está com vagas abertas para cursos profissionalizantes. Aqui do meu lado, para falar conosco, o Superviso Técnico Márcio Duarte. Márcio, quais são as vagas que estão em aberto? As vagas que estão abertas são para os cursos de aprendizagem industrial. Nós estamos com as vagas em aberto para o curso de aprendizagem industrial em caldeiraria, em instalação elétrica predial, em mecânica diesel, usinagem mecânica e processos administrativos. Ao todo, são 116 vagas que estão abertas nesse processo seletivo. Quais os cursos mais procurados? Os cursos mais procurados dependem. O importante é que o curso vá de acordo com a vocação do aluno para o curso. Esse que é importante. Os cursos são remunerados? Não, os cursos são gratuitos. Tendo a necessidade da empresa contratar o menor aprendiz, ela procura o SENAI para estar indicando os alunos para a contratação dos alunos como menor aprendiz. Quais são os horários das aulas? Os horários das aulas são no turno da tarde e da noite. Mas qual é a faixa etária dos alunos aqui do SENAI? A faixa etária, para o aluno ser menor aprendiz, vai de 14 até 24 anos. O importante é que o aluno tem que cerrar o curso com, no máximo, 24 anos de idade. Então, o aluno, ao fazer a matrícula, tem que ler o edital para ver se ele se encaixa dentro do requisito do curso desejado. Porque, uma vez realizada a matrícula, não é possível trocar só para outro curso. Após a realização do curso, é possível o aluno já sair daqui com emprego garantido? Depende do mercado de trabalho, mas muitas empresas buscam o SENAI para indicar os profissionais para a contratação, sim. A matrícula pode ser feita de que forma? A matrícula é realizada no site do SENAI, no www.senai-mg.com.br Portanto, você que preenche os requisitos, venha fazer sua matrícula no SENAI Itabira. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.